Bom galera, meu nome é Wesley Correia Leal e eu vim trazer mais esse conteúdo pra vocês. Primeiramente eu quero agradecer vocês que se inscreveram no canal, vocês que curtiram, compartilharam e comentaram no vídeo que eu coloquei anteriormente sobre a ativação do Windows. E muita gente teve dúvida se é seguro, porque ele se deixa portas abertas pra invasão ou coisa do tipo. Então é super seguro, depois eu vou explicar melhor sobre isso aí, é uma informação que é utilizada até pelo pessoal da equipe lá da Microsoft mesmo, utiliza esse esquema aí pra poder estar ativando os Windows. E eu sempre fiz isso na minha máquina aqui, sempre quando eu formato, nos meus computadores todos e nunca tive problema com isso aí. E aqui ó, muita gente tava perguntando também sobre o fato de tá desabilitando, ativando, né, definitivamente aí por tempo vitalício o Windows Defender, né, que é o antivírus aí do Windows. E eu vou tá mostrando aqui agora a forma que eu fiz, né, no meu computador também que é segura, eu fiz já tem alguns anos e deu tudo certo. Eu não gosto muito dele porque ele é muito pesado, né, então assim ó, ele atrapalha muito, né, o desempenho do computador, ele atrasa demais. Então assim ó, eu sempre utilizei toda a vida, desde quando começou aí há muitos anos, né, eu utilizo uma licença Pro, que eu acho super barato também, né, assim, fazendo uma propaganda aqui, né, do antivírus Avast. Mas na verdade não é uma propaganda, eu tô recomendando uma coisa que eu uso há muitos anos, que eu trabalho nessa área e é super garantido o antivírus Avast. Eu pago a minha licençazinha, tanto pro meu desktop, pro meu notebook, pro meu celular e é perfeito, né, nunca tive problema com Avast. Graças a Deus, nunca tive esse probleminha mesmo. E assim ó, quem não tiver nenhum antivírus, eu aconselho que não desative o seu Windows Defender, tá. E essa aí, essa dica que eu vou dar, né, aqui pra vocês, às vezes a pessoa que tá instalando um programa, né, alguma coisinha, então é útil, sabe, queira ou não queira, é útil. Então vamos lá, eu vou explicar rapidinho pra vocês aqui a forma mais segura que eu faço aqui e dá super certo. Vamos pra tela. Eu vou deixar pra vocês esse arquivinho aqui, ó, esses dois, esse aqui e esse aqui não. No caso seria esses dois arquivos aqui, tá, porque esses são os dois arquivos que vocês vão estar descompactando. Eu vou deixar ele compactado lá e vocês baixam e descompactam. Quando você baixar esse arquivo que eu vou deixar na descrição desse vídeo, não esquece de ir lá e desativar o seu Windows Defender até você baixar, descompactar e instalar, tá. Aí você vai lá e desativa o seu Windows Defender, porque senão ele não vai deixar rodar esse programinha aí. Mas é seguro, tá. Pode confiar em mim que esse programinha, esse arquivo que tá no meu link, ele é seguro. Pelo menos esse eu garanto. Aqui, ó, você faz assim, ó, você vem aqui, ó, e pesquisa pelo Windows Defender, tá. Tá aqui, ó, painel de controle. Clica no Windows Defender e você vem aqui, ó, ativar ou desativar o Windows Defender aqui, ó, do lado esquerdo, superior esquerdo, tá. Aí você, é, observe se ele tiver marcado aqui, ó, no ativar, você vai vir e clicar desativado. E vai clicar em OK, tá. Aí você clicou em OK, o Windows Defender vai aparecer como desativado. Aqui é o seguinte, o meu já tá ativado, ó. Eu, por que que eu vou mostrar esse aqui agora nessa máquina? Porque nessa máquina aqui, eu fiz essa ativação aqui, ó, foi nessa época, ó. Eu fiz ela no mês 3 de 2022 às 9h30 da manhã. E hoje é dia 16 do 6 de 2023. Então aqui é o seguinte, clicou com o botão direito, direito, veio com o administrador aqui, ó, sim. Ó, eu tenho duas opções, desativar e ativar. Eu tô com vários programas meus que tão craqueados. Eu craqueio vários programas, né, então, né, a gente, infelizmente, a realidade é essa. A gente não dá conta de tá comprando todos os programas que tem, só que eu não comercializo o programa, tá. Eu craqueio o sistema pra mim, né, pra mim poder tá utilizando craqueado. Muitos sistemas de grande porte aí, né, que a gente não tem a condição financeira de tá comprando. Aí eu acabo tendo que fazer isso aí, mas igual eu falei, não comercializo programas pra ninguém. Mas vai a dica. Então aqui, ó, eu tenho duas opções. Ou eu ativo, ou eu desativo. Simples assim. Eu não preciso instalar, é só rodar o programa. E é um programa bem seguro, tá, é igual eu tô falando aqui. E tô com ele há mais de ano aí, deu tudo certo. Se eu ativar aqui agora, ele vai começar a encontrar uns programinhas meu aqui, que tão craqueados, né, algumas coisas que eu uso pra trabalho. Então eu não vou fazer isso nessa máquina, que essa aqui é a máquina do meu escritório, uma que eu uso todos os dias, né, pra tá fazendo os meus serviços. Eu não posso tá perdendo os craques aqui. Então, vamos lá de novo, clicou com o botão direito, vai em executar, põe sim. Se for uma coisa provisória, eu vou desativar, vou fazer o que eu tenho que fazer na minha máquina, em seguida eu venho cá e ativo novamente. Agora se eu quiser definitivamente, simplesmente eu desativo e ele fica desativado. Esse programa aqui, ó, ele é, ele foi feito por um pessoal, né, de lá de, do pessoal norte-americano e ele é super seguro, igual eu tô falando, tô aconselhando aqui, né, a época que veio aqui, ó, eu já instalei, já coloquei há mais de ano e tá aqui, tá rodando o sistema. É só mesmo uma dica que o pessoal perguntou bastante aí, né, se eu sabia parar o Windows Defender, que fica atrapalhando tudo, mas na verdade ele faz e ajuda, tá. Só quando a gente quer, é porque na verdade a Microsoft é assim, ó, ela exige que você compre tudo original, tudo deles, gera até uma brigazinha, né, uma concorrência, então acaba que esse pessoal, ele fica querendo um bloquear a coisa do outro e quem paga o preço é a gente, então, às vezes a gente precisa fazer isso. Esse aqui, ó, tá vendo, eu utilizo o antivírus Avart, muito bom, sensacional, eu, pra mim, já li sobre vários antivírus, já programei antivírus de vários clientes meus que usam, né, o MCAF, usa o, o, vários outros antivírus aí, AVG, só porque eu não troco o Avart por antivírus nenhum no mundo, então, pra mim, é o Avart, eu gosto demais da conta do Avart e sempre eu utilizo o Avart. Então, eu aconselho o seguinte, se você for desativar o seu Windows Defender aí, é um antivírus da Microsoft, por favor, instale um antivírus bom, porque a segurança é em primeiro lugar. Então, é isso aí, foi só uma dica rápida aqui pra vocês, não vou enrolar muito tempo e eu vou trazer mais uma aí pra vocês, logo, logo, se vocês quiserem uma coisa mais interessante aí, vocês vão colocando aí no comentário, igual eu falei, muitas coisas eu dou conta de tá fazendo, craqueando, não vou comercializar programa nenhum pra ninguém, não, não posso, né, tá quebrando regras aí, porque é perigoso, principalmente pela plataforma e tudo, mas muitas coisas eu posso tá passando pra vocês. É isso, gente, muito obrigado a vocês que acompanham o vídeo até aqui, valeu e fiquem todos com Deus.